O prefeito de Vilhena, Eduardo Toshia Tissuro, conhecido como Eduardo Japonês, e a vice-prefeita Patrícia Aparecida da Glória, tiveram os mandatos caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os dois foram condenados por abuso de poder público e prática de condutas vedadas aos agentes públicos, segundo o TRE. Entre as suspeitas, havia o uso indevido das redes sociais da Prefeitura de Vilhena para a campanha eleitoral de 2020. Na ocasião, a máquina pública teria sido utilizada para beneficiar o candidato à reeleição. O caso já estava em análise, mas por causa de um pedido de vista dos autos, feito pelo desembargador Kiyoshi Mori, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, a sessão de julgamento feita no dia 31 de janeiro havia sido suspensa. Na sessão de quinta-feira, dia 17, o presidente do tribunal votou para extinguir o processo por ausência de prepostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Voto que foi acompanhado pelo juiz Clênio Amorim. Já o relator, juiz Edson Bernardo, votou pela condenação dos envolvidos ao pagamento de multa pelas práticas de condutas vedadas aos agentes públicos, referente ao uso de bens da Prefeitura, o uso de servidores durante o expediente para gerenciar as redes sociais dos candidatos, distribuição gratuita de alimento em ano eleitoral, sem cumprimentos requisitos previstos na lei eleitoral. Acompanharam o voto do relator, o desembargador Miguel Mônico e os juízes Francisco Borges, João Rolim, Clênio Amorim e o Alisson Gonçalves. Por maioria, a corte considerou que os fatos configuram também a prática de abuso de poder político e determinou a cassação do diploma de Eduardo, o japonês, e Patrícia Aparecida Glória.